Vento sopra forte As águas não podem me afogar Vento sopra forte E em suas mãos vou segurar Vento sopra forte As águas não podem me afogar Vento sopra forte E em suas mãos vou segurar Não brilho pelo que vejo Eu não sinto pelo que creio Eu não olho as circunstâncias Eu vejo o Teu amor Diga lá A alegria do Senhor é a nossa força 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 Vento sopra forte Vento sopra forte A alegria do Senhor é a nossa força 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 Obrigado.